Alô você internauta que está em casa, que tem um vovô acima de 72 anos. Agora à tarde, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais um lote com mil vacinas do Ministério da Saúde. Nós vamos estar disponibilizando esse imunizante amanhã em alguns pontos da cidade. E você pode estar procurando o Drive-Thru no Sétimo Bec e também no Arena Acreana. Nós temos esse imunizante ainda na URAP Eduardo Asmar, no bairro 15, no Rony Meirelles, no Adalberto Sena e ali na Policlínica Barral e Barral. Você que mora na Baixada, não precisa se desesperar, porque nós estamos colocando essa vacina no Hidalgo de Lima. Então nós estamos amanhã, quinta-feira, dia 4, fazendo vacina em idosos acima de 72 anos. E você que tem um vovô em casa pode estar procurando um desses pontos de vacinação. É a Secretaria Municipal de Saúde levando esperança para você que é idoso.